Chagas, duas famílias aqui de Sorriso procuraram a delegacia da Polícia Judiciária Civil para denunciar que foram vítimas de um golpe de estelionato. Uma das vítimas perdeu R$ 9 mil para um estelionatário, que seria uma terceira pessoa envolvida nessa trama. O que aconteceu? Uma das vítimas estava vendendo uma motocicleta e a outra vítima estaria comprando a motocicleta. O estelionatário seria o intermediário dessa negociação. Uma pessoa anuncia um veículo pelo valor X, o valor do veículo. O estelionatário clona esse anúncio e faz um outro anúncio com esse mesmo veículo, porém por um valor muito menor. Nesse caso era uma motocicleta de R$ 14 mil e ele anunciou por R$ 9 mil. Quando aparece um interessado nessa motocicleta, que teoricamente é de R$ 9 mil, ele explica que tem que ir no endereço onde está o anúncio oficial. Porém ele liga, só que ele fala que essa moto ele está recebendo como forma de pagamento, então ele não poderia chegar lá e comentar sobre o preço. Por quê? Porque o estelionatário teoricamente estaria tendo uma vantagem, então não era para comentar. Nisso o estelionatário liga também para o verdadeiro anunciante e explica para ele que ele vai entregar essa moto para pagar uma dívida. Porém essa dívida é acima do valor da moto, então ele não poderia também comentar sobre esse valor do veículo. Então as duas pessoas, no caso são duas vítimas, elas se encontram, ele anda na motocicleta, gosta, as duas vão para o cartório para fazer a transferência, momento em que é autorizado, fala gostou da moto, transfere o dinheiro para o estelionatário. O estelionatário, por sua vez, fala que vai transferir para o que está vendendo a moto. E na verdade quando o dinheiro cai na conta do estelionatário, ele anuncia, e nesse caso específico de hoje até de uma forma sarcástica, dizendo que ele trabalha há 20 anos fazendo isso, esse tipo de golpe, e que eles caíram no golpe. E as duas pessoas que estão ali, as duas sendo vítimas, elas acabam entrando em atrito, uma achando que a outra está envolvida no estelionato, e vem todo mundo para a delegacia brigando, chega aqui e descobre que na verdade o estelionatário é um terceiro que ninguém sabe quem é. O delegado Nilson Farias faz um alerta aos moradores aqui de Sorriso, para que fiquem mais atentos a golpes realizados aí via internet, pela internet, neste momento de pandemia, porque muitas pessoas têm optado pela compra online e acabam caindo em golpes desse tipo. Tem aumentado muito, boleto falso, hoje, porque todo mundo está em casa, então existe esse aumento expressivo no crime de estelionato, então devemos, qualquer relação, por exemplo, o WhatsApp, receber uma mensagem do WhatsApp pedindo dinheiro, poxa, liga para a pessoa, pede para mandar um áudio, por quê? Porque tem muita gente caindo, às vezes a pessoa fala que está com o carro quebrado, que quer que deposite dois mil reais só para ajudar, e como é alguém que você conhece, você acaba transferindo, e é natural, isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas principalmente nesse período de pandemia, devemos ficar alerta, envolver o dinheiro, e a internet, tome toda a precaução.